Gente, quero mostrar pra vocês um espaço super agradável, cheio de personalidade, se chama Espaço Café e Criatividade. Fica aqui na Vila Ema. Ali é o antigo Ema Serve, que o nome agora é Vila Real. Nossa, Ema Serve, tirei do fundo do baú. Bom, enfim, essa é a rua onde fica esse Espaço Café. Aí você entra e acha que é um café comum. Só que não. Hoje é um evento aqui pra nós assessoras e cerimonialistas, aproveitando o aniversário da Suzy. E olha que bacana, aqui reuniu alguns fornecedores parceiros do Espaço e tudo que tem aqui, eles vendem mesmo aqui. Aqui a empresa, olha, ó gente, que vende bolo de rolo e peculiaridades dessa comida gostosa. Aqui tem as geleias, da geleia da boa, que eu já comi, eu achei ótimo. E aqui são os doces veganos, né? Da flora terra. Hã? Os salgados. Hummm. E olha, também é uma galeria de arte, onde todas essas artes aqui, elas ficam expostas full time. É do próprio espaço mesmo. E tudo que tem aqui pra vender, agora, tem pra vender normalmente. Olha, olha aqui, ó, quanta coisinha legal, bebida diferente. As cervejas. Que bacana. Ali são os cafés. Aqui são os queijos. E essa empresa é a Nato Melo. Eles são produtores de monteiro. E tem, olha a quantidade, patê de shiitake, cogumelo. Olha, uma delícia. E aqui eu tava conversando com a Elisabeth, dona do espaço, ela falou que era um freezer, que, enfim, não serve mais. E ela transformou em... Em uma, como chama, frisoteca. E aqui são os livros. E ela falou que tem bastante livros doados de pessoas famosas e tal. Não é legal? Cheia de personalidade, né? Vamos fechar aqui. Frisoteca. Interessante, né? Olha aí, ó. Os quadros. Que gracinha. E aqui ela falou que tem... Essa é a Elisabeth, ó. Ela que tá lá fazendo café pra gente. São os cafés especiais. E sabe o que ela me contou? Que aqui tem um barista. Que ele é um barista com serviço delivery. Então, você pode ligar aqui e contratar o barista que vai até o seu evento, a sua casa, fazer a degustação. Com mais de, acho que, 16 tipos de café que ela falou. Não é legal? E ainda, lá atrás, a gente tem acesso ao Salão Hair Brasil. Deixa eu passar aqui, sim. Obrigada. E essa é a Suzy, aniversariante. Olha que bacana. E além daqui, é o Salão de Beleza. O Hair Brasil. Que, na verdade... Olha que bonito. Que, na verdade, ele dá acesso pra Ademar de Barros. Heitor Vila-Lobos. Heitor Vila-Lobos. Obrigada, hein? Ai, dá pra ver onde a gente tá? Tá aberto? Pronto. Olha que interessante. Isso, Heitor Vila-Lobos. Isso mesmo. Então, que prático. Você vem aqui. Se cuida. Cuida um pouquinho da sua beleza. Obrigada. Hair Brasil. E depois você vai lá para o espaço do café e toma seu cafezinho esperto. Não é legal? Que legal. Muito bom. Gostou, gente, do espaço? Isso aí. Deixa eu colocar o... Deixa eu colocar o... Aqui, ó. Então, se você quiser conhecer, ó... Espaço Café e Criatividade. Ó, Rua José Pedro de Carvalho Filho 28. Legal, né? Maravilha. É isso aí, gente. E aí